Ó, e essa questão aí, a SAF era do Ronaldo, agora vendeu pro Pedro Lourenço, e aí, isso afeta, isso não afeta o jogador? Quem falou sobre esse assunto foi o goleiro Anderson, que explicou como é que fica a cabeça dos jogadores, né, na preparação pro jogo, enquanto o Pedrinho assumia a SAF do Cruzeiro. Tivemos muitos mudanços durante essa semana aí, né, foi um pouco editado o clube, mas estamos felizes, estamos empolgados, estamos na nova direção. Estão dando total apoio e aval pra gente, e com certeza isso vai refletir dentro do campo e vamos conseguir fazer um excelente jogo lá. É isso aí, o técnico do Cruzeiro falou o seguinte, Guilherme, o pessoal tem que treinar, tem que treinar, tem que fazer a parte dele, o Pedro Lourenço, o Maza, a turma fará a parte deles fora das quatro linhas, mas dentro das quatro linhas eles tem que fazer o seguinte, você abre que teve mais tempo pra preparar o time pra esse jogo. Agora, vamos lá, eu até brinquei um dia na transmissão que o Cruzeiro contra o Vitória, o Cruzeiro jogou muito bem contra o Vitória. E eu até brinquei assim, nossa, só de ter passado pro Pedrinho, o time já melhorou. Mas muda energeticamente, que eu vou te falar o porquê. Por quê? Porque eles sabem, os jogadores todos sabem, que o nível vai aumentar. Sim. E então... O nível de exigência também. A exigência vai aumentar. Vai exigência. Então, pra que eles, pensando, vamos dizer assim, se eles vão continuar ou não, porque como vai aumentar o sarrafo, o cara tem que jogar bem. Sim. Porque quem não jogar bem... Bye, bye. É basicamente isso. Quem jogar bem fala bem, né, tchau? Então, cada um se cobra falando, ó cara, se eu quiser permanecer aqui no Cruzeiro, eu vou ter que jogar bem. Mas vem cá, isso aí não é uma primícia da vida, não? Se você tá num lugar que você tem que trabalhar e você tem que trabalhar bem, pra que você possa ter, subir de cargos, de postos na vida, ou o Cruzeiro antigamente era assim, ah, joga de qualquer jeito que você... Fale sobre essa primícia. É, por favor. Ah, Padre, ele deveria ser assim, mas o ser humano nem... Pensa assim, por exemplo, tem uns que arrumam atestados pra não vir em jogo, pra não trabalhar, então nem aí, por aí vai, entendeu? Tem uns caras que ligam pro programa pro produtor, olha, na semana que vem é feriado, acho que na sexta-feira estarei passando mal. Não, o pior é que ele não manda nem pro produtor, não, se eu já falava que ele manda pro produtor, ele manda no grupo, o produtor não tá. É, eu vou te falar. Falar que você é um filho da regra, meu.